Oi pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Pessoal, estou indo para a feira e vou gravar para vocês tudo que eu comprar lá na feira depois, tá? Então eu não apareci aqui, mas para desejar um bom dia, um grande beijo! Obrigado! Pronto pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês as coisinhas da feira, só que essa feira aqui eu fiz no mercado e depois a outra feira que eu vou comprar uma verdurinha, um cheiro verde, eu mostro para vocês. Bom pessoal, comprei aqui batata, no final do vídeo eu falo total de tudo, tá? Comprei aqui ó, três chuchu, comprei uma bandejinha de quiabo, uma bandejinha de vagem, uma bandejinha de pepino, cenoura, limão, maçã, a maçã eu peguei uma no mercado e depois outra, o que eu achei mais bonitinho eu comprei em outro, tá? Então eu comprei isso aqui de maçã e essa maçã é aquela maçã é aquela maçã Fuji peguei aqui cebola abobrinha, duas abobrinhas batata doce peguei aqui também melão tomate o alho também a gente pegou num lugar e depois pegou um pouquinho mais em outro lugar, tá? Então eu peguei alho aqui ó, dois pacotinhos de alho peguei um mamão desse daqui ó, formosa porque o mamão papai estava bem caro, né Ben? aí peguei banana, uma menos madura, outra mais madura, porque a gente vai fazer um almoço inclusive esse almoço meu marido vai fazer participação especial porque ele que vai fazer o arroz, tá? pra mostrar pra vocês como é que ele sabe fazer arroz então eu comprei uma banana mais madura pra fazer banana empanada peguei aqui também mexerica ou a tangerina, né? pra algumas de vocês e peguei também lá no mercado um pouquinho de azeitona e um pouquinho de cogumelo tá? bom pessoal, essas comprinhas aqui ficaram em 178 reais mas daí o preço das outras coisas que ficaram lá na feira eu passo ainda pra vocês bom pessoal, acabei de guardar as coiseiras que estavam aqui agora eu vou mostrar pra vocês o que foi mais que a gente comprou, tá? bom, ainda continuando na feira a gente comprou um pé de alface americana um pé de couve dois massinhas assim ó, de cheiro verde a cebolinha e a salsinha comprei três calcinhas pra minha neta uma barraquinha lá que eu vi minha neta gostou bastante dessas calcinhas aqui ó que parece uma cuequinha e ela é muito confortável então eu fui procurar hoje de novo só que só tinha três né? sinal que já tá tendo bastante saída eu encomendei mais com ela peguei aqui ó, meio queijo um pouquinho mais da metade de um queijo aqui pra casa e peguei um queijo pra minha filha e aí pessoal eu peguei também uma bandeja de ovos aqui a gente passou de novo no mercado pegou uma garrafa de vodka e uma garrafa de vinho, tá? que é o vinho que eu sempre falo pra vocês que eu gosto de comprar e a vodka também é a mesma, tá? bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas coisinhas de feira, né? se você gostou não deixa de dar o seu joinha se você não é inscrito se inscreva e se você ainda não clicou nesse sininho aqui embaixo clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar no canal um grande beijo no coração de todos vocês e até mais tchau tchau